Presidente, quero aqui cumprimentar você e a mesma diretora, todos os vereadores que assistem em casa e dê um bom dia. A gente quer agradecer ao nosso novo vereador Marco por ter nos concedido a autorização de assinar o requerimento do recente falecimento do nosso grande amigo Amadeu Binotti e dizer que a gente sempre trabalha em prol da nossa cidade. Mas, presidente, eu quero dar os parabéns a todos os moradores do Salto Norte, do Topal Vazio, onde vêm cobrando as melhorias daquela região. E quero dizer a cada um de vocês, do Menalense, que nessa vida tudo é plantado e a gente muitas vezes tem que plantar alguns projetos para lá no futuro colher. E quero dizer também aos moradores daquela região que se alguém tiver uma pedra no sapato, não falar para ninguém, ninguém vai saber. Se alguém tiver uma prioridade no seu bairro, não tiver o acesso através de um 5,5 ou acesso às secretarias, também pode procurar o Gabriel Eduardo Humberto, que a sua equipe está aí para ajudar a levar seus anseios da sua comunidade até as secretarias para que possam ser atendido. Mas eu quero dizer também a todos os moradores do Salto Norte, do Topal Vazio, que também tive a oportunidade de participar da assinatura de ordem de serviço da rotatória do cruzamento da rua Frederico Urchense, com o professor Jacob Binaich. Também tive a oportunidade, presidente, de acompanhar a assinatura de ordem de serviço do CI Frei Odorico Nuguer, no bairro de Topal Vazio, onde várias vezes os moradores daquela região, pediam a melhoria naquela rua, onde várias vezes foi colocado um bar de brito naquela rua, pedindo a comunidade. Também tive a oportunidade, senhor presidente, de acompanhar os andamentos da perfilagem que vai ser feita, perfilagem de asfalto novo na rua Jacob Binaich, naquela região. Temos limpezas, drenagens, escóricos, também lá na rua Henrique Metz, no bairro Topal Vazio, onde aquela comunidade vinha sofrendo com várias subas, alagamento e assorando suas casas, perdendo seus móveis dentro de casa. Temos a oportunidade também de levar alguns móveis usados, arrecadados para a nossa cidade, para algumas pessoas que perderam tudo naquela região. E é isso que é importante para a gente poder estar aqui com a comunidade. Limpeza daquelas ruas, aqueles córregos lá naquela região, também limpeza da galeria na Rua do Bavazio. Mas também quero aqui cumprimentar os amigos nossos, lá na rua, de Onsá, em frente à Via Crede, pedido de faixa elevada, de faixa analisação, nosso grande parceiro, amigo, seu Adalberto Rez, lá também lá do bar do Buiú, seu Amaro, a equipe de futebol de Paraíba, nosso grande amigo Sandro, da Rádio Biz, e a Priscila Westman, que também estão ali cobrando as melhorias daquele bairro. E é importante a gente ter a cada bairro, ter seus amigos, para que eles possam cobrar da gente, cobrar da gente, e a gente cobrar do Executivo. Porque nem sempre nós, vereadores, conseguimos estar de rua em rua, casa em casa. Por isso, nós temos que ter nossos amigos nos bairros, para que possam nos informar daquilo que o seu bairro está precisando de verdade. E o cabineiro do Imperador Becker está aí, para ajudar naquilo que o seu bairro precisa. Por enquanto, por exemplo, também estamos esperando uma importante melhoria, lá no bairro Topavazinha, a construção de uma calçada em frente à Escola Olga Rutsen. Pedido do meu grande amigo, líder comunitário, seu Cláudio, que sabe da necessidade de aquela calçada nesse CI, nesse colégio, Olga Rutsen, que é o acesso à mobilidade daquelas crianças. E quero dizer também, importante, o senhor Adalberto, o meu grande amigo Sandro, da Rádio Diz, onde eles têm suas empresas ali, nessa rua, na rua Ionossax, a segurança dos pedestres, pois ali naquela região, temos o Banco de Via Crédito, nós temos o Mercado Top, Pirandão, muita gente que frequenta ali, nós temos a igreja, nós temos o colégio, temos o creche, toda aquela região, e com essa faixa elevada vai dar mais segurança aos moradores daquela região. Por isso é importante a gente ouvir a comunidade, ouvir os anseios e a preocupação que eles têm com o seu bairro, com a sua rua. E quero dizer, senhores, nós estamos aí para ouvir a comunidade, levar até as secretarias e cobrarmos delas as melhorias que tanto o bairro necessita. Então, quero dizer a cada um de vocês que podem procurar o gabinete vereador Becker, quem não tem acesso ao 156, ou não tem acesso aos fiscais das secretarias, para que façam a manutenção daquilo que o bairro precisa, pode procurar o gabinete vereador Becker, quem não tem acesso ao 156 até as secretarias, para que as secretarias atenda aquele que o seu bairro precisa de verdade. Então, quero aqui cumprimentar também nossa grande amiga Cida, lá do Mordedit, que em breve vai vir os projetos para a Câmara de Vereadores, o nome de todas as ruas, para legalizar aquelas ruas do bairro Mordedit, onde os moradores vão poder receber suas cartas, seus correios, salão de água, salão de luz, as cartas que eles tanto necessitam. Em breve está chegando aqui aos moradores e eu vou ter o orgulho de poder estar votando favorável o anseio que a comunidade tanto vem cobrando. E eu quero dizer que a Associação de Moradores Mordelite são duas pessoas empenhadas, a dona Silvia e a dona Baiana, são duas pessoas empenhadas e preocupadas com as melhorias do seu bairro. E elas já conseguiram muito. Já estão com o mapa de todas as ruas, a numeração de todas as casas. Em breve vai chegar o projeto lá para nós aprovarmos o nome das ruas. Eles vão ter ruas com placas denominadas, vão ter também o registro dos correios de todas as casas, a numeração, vão ter também o registro na Junca Celeste, vão ter os registros do Junca Samai, para que eles possam ter os benefícios daquilo que eles precisam de verdade. Em especial também quero agradecer ao nosso Cras, que tanto também está atendendo aquela comunidade, a dona Silvia e a dona Baiana puderam levar várias famílias, famílias, famílias que precisavam de ajuda. E o Cras e o Centro Social estiveram lá, e sim, atendendo aquilo que a população precisa de verdade. Então, são pessoas que nem você, dona Silvia, dona Baiana, que estão por parte da cidade, que fazem parte da Associação de Moradores, que sim, levam seus anseios à comunidade, que as secretarias possam atender. Então, quero dizer a cada um de vocês, do Menor, façam sempre o bem, senhores, e nunca olhem aquém.